E continuam as ofertas aqui na galeria de lojas e serviços do Big da Beira Rio. Delicioso, leve, saudável e barato, China Master oferecendo Festival do Rolinho e Aksoba no Prata, apenas R$ 9,99. E essa promoção aqui, ó, completíssima por apenas R$ 3,59. Aliança em ouro, 18 quilates, R$ 450,00 o par. Aliança em prata, R$ 44,00 o par. Conjuntos folhados a ouro com garantia a partir de R$ 30,90. Vem pra de prata, joias. Multicelulares, loja bem completa, com acessórios diversos e celulares a partir de R$ 130,00. Que tal parcelar de celular em seis vezes? É possível? Venha buscar o seu aqui na Multicelulares. É só aqui na... Galeria de Lojas e Serviços Big.